Sucesso no Brasil inteiro, meus amigos Diego Vitor Hugo, o nome do cara é Juninho Mello Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte